A gente vai fazer um alerta agora principalmente para os pais, a gente vai falar de saúde. Viralizou, né? Todo mundo acompanhou, muito provavelmente você deve ter acompanhado que a filha do jornalista Tiago Leifert, do jornalista com a esposa, uma bebezinha de pouco mais de um ano, está com câncer nos olhos. E essa doença, o câncer nos olhos infantil, ela é silenciosa, mas pode ser combatida, viu? Vamos conversar sobre esse assunto com a Camila, ela está com um médico que vai explicar um pouquinho melhor para a gente quais os sinais que podem ser observados para a gente saber, por exemplo, quando a criança tem câncer nos olhos, que a gente viu que é muito raro, né? Pois é, Manu, os sinais do retinoblastoma, eles vão variar de acordo com cada caso, caso a caso, de criança para criança. Eles podem ser muito sutis. A gente lembra aí do caso, né, do apresentador Tiago Leifert e da esposa dele, a Dayana, porque a filhinha deles, a Lua, de um ano e três meses, ela não manifestou sinais, assim, aparentes, assim, para a mãe. E foi ele que descobriu, ao pegá-la ali do berço e ver que ela estava olhando para ele, mas na direção um pouco mais de lado. Então, esse já foi um sinal que acendeu um alerta para ele. Mas existem outros sinais também, por exemplo, na hora de tirar uma foto ali com o flash, e o reflexo ser mais esbranquiçado e não avermelhado, como a gente está acostumado a ver. A gente vai tirar várias dúvidas sobre esse tipo de câncer raro, que em 95% dos casos, Manu, acomete crianças abaixo de 5 anos de idade, com o Lucas Farias, que ele é oftalmologista pediátrico, e vai explicar para a gente um pouco mais como é que essa doença se manifesta, quais são os outros sinais e por que ela acontece. Te agradeço muito pela sua participação aqui com a gente no Goiás no Ar, doutor Lucas. Explica para a gente o que significa o retinoblastoma. O que ele acomete? Ele está na retina, é um problema da retina? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. Esse é o tumor mais comum nos olhos de crianças, apesar de não ser uma doença frequente, é um tumor raro. Ele é um tumor que acontece dentro do olho, então ele cresce dentro do olho e muitas vezes é difícil para os pais perceberem algum sintoma. Por exemplo, o sintoma mais comum é esse reflexo esbranquiçado. A criança também pode apresentar estrabismo, pode ter algum inchaço no olho, referir dor e muitas vezes nenhum sintoma. Então, por isso a importância de fazer consultas regulares com o oftalmologista com crianças pequenas, mesmo sem sintomas. A recomendação é que faça o teste do olhinho e continue acompanhando no oftalmologista essa criança até os 5 anos de idade. Qual a peridência que a gente pode levar a criança no oftalmologista uma vez a cada ano? Isso, a recomendação é que toda criança realize o teste do olhinho após o nascimento e pelo menos mais uma consulta oftalmológica completa até um ano de idade e ao redor de 3. Claro que se a criança tem alguma doença ou foi prematura ou apresenta alguma dificuldade ou suspeita de problema visual, esse encaminhamento e essas consultas vão ser mais frequentes. Agora, esse assunto foi colocado em pauta e ele é bastante importante porque, se identificado precocemente, as chances de cura são muito maiores, né? Exatamente. O retinoblastoma é um tumor com uma chance de cura muito alta, desde que o diagnóstico seja feito precocemente e o tratamento também com a doença em estágios iniciais. Quando a doença é descoberta já no estágio final, por exemplo, da lua, né? O caso que a gente está citando aqui, ela foi descoberta já no estágio E, ou seja, já nos acréscimos do segundo tempo. E o que pode acontecer no caso desse descoberta já tardia? A criança pode perder o olho? É uma doença também fatal? Sim, sim. O retinoblastoma em estágios avançados, ele é uma doença fatal. Claro que hoje as opções de tratamento são muito maiores do que alguns anos atrás. Logo, a preservação do globo ocular, ela é, na grande maioria das vezes, conseguida. Claro que isso vai depender de um acompanhamento, de um tratamento com uma equipe multidisciplinar em um centro especializado. Quais são os tipos de tratamento? Entra aí também a questão da quimioterapia, no caso da lua, está sendo colocada a medicação direto lá na retinha? Isso. São várias opções de tratamento. Antigamente, a única opção de tratamento era a remoção do globo ocular. Isso há muitos anos atrás. Hoje em dia, a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Por exemplo, tratamento focal com laser ou crioterapia, quimioterápicos que são ou feitos na veia, ou dentro do olho, ou dentro da artéria que vai em direção ao olho, ou ao redor do olho, radioterapia. Então, as opções hoje são muito maiores. Quais são as causas do retinoblastoma? Existe aí? É uma questão hereditária ou é ocasional? Ou pode acontecer nessas duas situações? Pode acontecer nas duas situações. Na verdade, o que ocorre é uma mutação de um gene que vai determinar uma proliferação indiscriminada de algumas células da retina. Isso pode ter uma história familiar, geralmente nas doenças bilaterais, ou acontecer de maneira esporádica em um olho só. Então, quer dizer que se alguém, nosso telespectador que está assistindo, e ela tem ali algum histórico de câncer na família, ela tem que ficar um pouco mais alerta com relação a isso? Sim, é sempre bom. O retinoblastoma, ele pode também estar associado a outras neoplasias, a outros tumores malignos em crianças. Então, apesar da incidência ser baixa, é claro que crianças que tenham ou um histórico familiar da doença, ou alguma outra neoplasia, vão ter uma chance maior de apresentar o tumor. Agora, ela pode acontecer, acomete um ou os dois olhos, ou geralmente é só em um? Ela pode acometer um ou os dois, pode ter uma lesão ou múltiplas lesões em cada olho. O diagnóstico, ele é bem variado, assim, a apresentação clínica, ela pode variar. Vamos, então, só reforçar os sinais que os pais podem começar a prestar atenção a partir de agora com os filhos, principalmente as crianças abaixo dos 5 anos de idade, doutor? O principal sinal é o reflexo esbranquiçado da pupila. O segundo mais comum é o estrabismo, a criança começa a desviar o olhinho, podem apresentar alguns movimentos irregulares quando está tentando fazer a fixação do olhar. O olho pode ficar inchado, pode estar inflamado, a criança pode sentir dor. A apresentação é bem variada, então é importante reforçar para os pais, mesmo sem nenhuma queixa, a importância de levar o seu filho antes de um ano para fazer uma consulta oftalmológica completa com o oftalmologista. Tá aí essa importância. Muito obrigada pela sua participação e informações aqui. Manu, então, como o doutor disse, é importante ficar atento aos sinais e mesmo sem sinais, fazer um acompanhamento aí, um check-up aí nessa criança para saber se está tudo bem. Para a gente ter uma ideia da raridade do retinoblastoma, Manu, são 300 casos no Brasil por ano. É raro, mas acontece, como a gente está vendo aí na família do apresentador Tiago Leifert. Manu, volto contigo. Infelizmente, né, Camila, a gente que é mãe, a gente fica pensando, criança não podia ter o direito de sofrer, né? Não podia ter o direito de adoecer, enfim, a gente quer dar a vida pela criança, a gente quer tirar a doença da criança e passar para a gente. Mas, graças a Deus, hoje existe a tecnologia, existe a medicina muito avançada para ajudar a levar cura a esses casos. E a gente torce muito para que a lua se recupere o quanto antes e todas as crianças que passam por isso ou por qualquer outra situação. Agradeço a Camila, agradeço ao doutor pela participação aqui conosco.